é só sabe rapaziada tô aqui de novo novamente aqui marcos nascimento grava mais um vídeo que a respeito do no aplicativo que eu prometo pagar dinheiro sabe aquele aplicativo comentei no vídeo anterior então dando olhada aqui na interface de lança instalar certo aqui tem uns ele tá bem avaliado já tem mais de 100 mil downloads como vocês podem perceber aqui certo e já tem mais de 100 mil downloads aqui já tem uma galerinha avaliando aqui só que tá dizendo aqui que já tem uns comentários negativos aqui certo agora falando que não conseguiu sacar nada e que mais 500 moedas e tal que tem outro cara que falando aqui é o bom aplicativo promete que cumpre e não sei você só dar tem pouca resenha para essa tem duas resenhas não teve aqui tem mais resenha aqui é temos comentário negativo e tem outros positivo aqui então tá uma galerinha dividida eu vou instalar ele aqui e vou fazer um teste se ele realmente pagar eu vou estar gravando um vídeo aqui explicando aqui é mostrando o pagamento certo se ele não pagar vai ser a mesma coisa vou mostrar mostrar um vídeo é mostrando que não pagou mas se você quiser instalar e tentar também o aplicativo esse aqui é só servir na sua história e instalar ele aqui ó é o plifar network sei se é assim que fala né eu não sou muito bom em inglês mas é isso aí você pode vir aí entendeu isso aqui foi um cara no canal aí que eu vi no canal aí o cara mostrando só que não mostrou prova de pagamento nenhuma não mostrou se esse aplicativo realmente tá pagando entendeu então não sei se aplicar network tá pagando eu vou fazer um teste aqui entendeu eu vou abrir ele aqui para ver como funciona a parte de de fazer uma conta aqui assim entendeu sei logo com seu e-mail no facebook eu vou alugar com o google mesmo com seu e-mail do google certo eu vou fazer fazer uma conta aqui é muito fácil não tem muito segredo não escolher um e-mail que você escolheu um aleatório mesmo só para testar beleza e vamos que vamos o que está falando aqui enviou um código o meu e-mail o meu e-mail o meu e-mail que eu vou pegar na minha caixa de de entrar que chegou algum algum e-mail aqui algum código e só saber de ficar na conta aqui beleza e arrastar para o lado aqui não foi assim meio que usei foi um outro isso aqui não me chegou o chefe conta cheia aqui não vai dar nem para não eu acho que vou tentar cadastrar ele com o e-mail que esse mesmo aqui a conta tá cheia não vai dar para fazer chegar o e-mail de verificação não vou procurar o tem meio aqui que esteja vazio por isso não chegou o e-mail de verificação lá e agora vou conectar no facebook mesmo pois eu a minha coisa aí eu vou pedir sem um momento o agulha chata porra eu vou instalar ele aqui pessoal não tá dando um tipo um bug aqui porque eu vou instalar ele instalar ele aqui está lá novamente também tá indo aí é logando com o temer e beleza o e-mail lá meu lá tava cheio o armazenamento dele não vai dar para receber a mensagem o e-mail de confirmação não instalar novamente aqui rapidola do estoque se vocês irem testando aí mas eu aconselho vocês verem fazer o teste aqui para vocês não tá se frustrando certo tem uma galerinha que ansiosa aí entendeu vocês vão se eu tem muita gente que não se usa que é que é que a coisa funciona entendeu mas o negócio aqui até sai entendeu a gente se decepciona como no caso da pinetwork aí a gente se decepcionou eu particularmente e deu uma bola para frente né fala que vai eu vou logar com outro e-mail aqui para mim eu preciso fazer o código sem o código não consigo mostrar o aplicativo para vocês vamos esperar vou lá no meu e-mail para ver se chegou algum código de identificação cadê acho que foi nisso aqui acho que foi nisso aqui não foi nisso aqui acho que na caixa ele não deixa eletrônico não não foi nisso aqui não foi nisso aqui mesmo ué já começou dando ruim pessoal eu não quero mandar o código para verificar o negócio então deu ruim né deu ruim aqui não é daqui não é tudo que se falam que chegou aqui não chegou nenhum e-mail aqui ué 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 é não sei não hein já começou dando ruim o negócio é só dando muito ruim não é meu era para estar aqui parado parado ué ué chegou um para o momento demora eu vou estar parando o vídeo aqui e assim que chegar o código aqui eu volto aí beleza eu consegui e vou começar a minerar dizer que esse aplicativo aqui é agora vai rolar um anúncio eu vou silenciar ele né no caso de os direitos autorais e tal mas é basicamente assim a promessa que você minera você vai ganhando pontos para trocar por dinheiro né dinheiro ou em algum ou cinquenta por cento desconto de algum dos produtos que tem lá já já vou mostrar fica só finalizar o anúncio aqui vou mostrar para vocês aí então aqui já está minerando vocês podem ver vocês podem ver já está minerando aqui né então aí basicamente aqui ó tem algumas atividades aqui você pode fazer aqui para você ganhar mais moeda mas eu vou deixar ele minerando para ver se ele minera em nuvem mesmo a promessa fala que ele minera em nuvem e futuramente aqui quando tiver um saldo aqui certo você pode olhar que está zero eu comecei a minerar agora a gente pode trocar por dinheiro certo pode sacar esse valor então dizem que você tem que esperar 24 horas eu vou esperar 24 horas amanhã eu gravo um vídeo mostrando se eu consegui sacar ou não entendeu esse valor vocês podem ver aqui então daqui 24 horas aqui vou poder sacar esse valor aqui não sei o tanto vai acumular se é um dólar 50 centavos em dólar eu não sei mas o importante é confirmar se o aplicativo está pagando mesmo certo daqui 24 horas eu volto amanhã de noite eu volto com um vídeo mostrando se eu paguei se eu recebi ou não aqui aí vocês podem estar minerando aí para estar ganhando dinheiro extra aí uma renda extra aí na sua casa entendeu então já deixa o like aí curte aí e eu vou deixar o código de convite aqui caso vocês queiram testar o aplicativo também mas eu aconselho vocês esperar interar 24 horas que aí vocês vai ter certeza que se o aplicativo pago ou não entendeu que vocês não estão se frustrando aí beleza então vou ficando por aqui muito obrigado aí e mais tudo pessoal valeu